repórter jk nas ruas de são paulo atacando de aqui muito bom rapaz tudo bem começa o nome ela vai entrevistar fazer uma pesquisa com você está com tempo pode ser o que você acha dos homens que são traídos pelas mulheres e aceitam isso numa boa esse tipo de relação corno tal não tem vergonha na cara que mais é primeiro vergonha tomar chifre achar que tá bom olha que sai que não é isso daí não vale você já foi corno não nunca fui nesse fé do senão se você pegar sua mulher com outro assim carlos dois da porrada é meu é tudo corno então pergunta pelo que que ele acha de quem é safado mesmo opa opa posso falar agora aí chegou nossos atores o marcelo e a flávia agora agora marcelo e o seu flávia flávia o que você acha dos homens que são traídos pelas mulheres ele vai falar o que ele vai botar essa relação tipo corno você acha normal até como está falando isso que é uma coisa tão óbvia que eu também sou corno cara e a mulher do lado é o cara o cara o cara o cara o cara minha esposa ela tem três três amantes não já são quatro são quatro amantes olha o cara o cara pergunta por cara o que que ele acha na terça com serginho na quarta tem uma quinze agora o carlinho tá entrando na quinta efe um rapaz aqui que falou agora há pouco que é tudo corno que merece como é que você falou é mas o cara você acha legal você corta fazer o que eu não falo nada disso você acha legal não peraí você acha legal seu amigo porque sua mulher afinal pro grandão pronto cara se você não tá sabendo eu vou quebrar tua cara se você não tá sabendo eu vou quebrar tua cara se você não tá sabendo eu vou quebrar tua cara o cara afinal dos homens que são traídos pelas mulheres e aceitam ser corno o cara afinal eu acho que esse cara aí é um cara safado não é um cara que aí sabe que é corno e aceita pra mim os cara desse tem que apanhar na cara os cara corno você pegar sua mulher com o outro ai deixa eu encher ela de porrada cara e o cara tô bem o cara que é corno tô bem apanha meu deixa eu pegar um pneu de um casal vai chegar vai chegar vai chegar o outro o que você acha dos homens que aceitam ser traídos pelas mulheres uma boa aceitam ser corno mesmo essa relação moderna de hoje eu não acho nada eu sou corno assumido muito ela não tem mais aqueles ciúmes doentio aquela coisa assim de ficar eu já deixo ela à vontade ela pode ter os namoradinhos dela no fim de semana ela vai visitá-los entenda por quê mas por quê deixa eu contar amor ontem ele fez gasolina no carro pra me encontrar com o serginho aí me encontro com o costa ele é amigo ele joga um bola junto você gosta disso não gosto cara mas eu tenho raiva de quem é contra você mantém sua opinião agora a pouco você falou não minha opinião não tem opinião o que você falou mesmo ele falou que era contra não tem nada contra quem é corno falei isso aí tá falando que você é contra não tem nada contra ele mudou ele mudou é você também é cara de pau não tô no clube dos corno então você vai entrar no clube também não não vai entrar nesse clube aí não como não rapaz tô falando com o tico tá você acha essa relação quando a mulher trai o homem e ele aceita e até gosta que é atraído você acha normal eu não gosto nada olha eu acho até natural como você disse eu sou corno assumido e tenho raiva de quem é contra com certeza a gente vai até uma tabelinha sabe tava dando muita confusão e é todo mundo num dia só na segunda era o serginho agora entrou rodízio dele ele passou pra terça cada dia da semana tá faltando de quinta-feira aí você mantém sua opinião que é se acabou de falar agora pouco eu não faço isso você não falou nada disso você disse que ele é contra não ele falou que ele é contra os corno ele falou isso ele falou isso ele falou isso ele falou isso não peraí não você tá falando não é como não rapaz bicho calma o marcelo moreno nós vamos fazer uma brincadeira da hora o que quando o cara estiver telefonando eu vou chegar aqui daí pôr não conta não não conta não não deixa o jão da risada lá pôr então vamos ver joão aguarde aí pegadinha inédita olha só olha o que ele vai fazer ele passou a mão na bunda do cara o que foi o que aconteceu o que aconteceu o que passou não eu não rapaz o que passou aí brincando com você o que passou aí o caramba olha lá de novo o que vai acontecer o que passou o que passou Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora, olha agora, sensacional, sensacional, o programa hoje tá muito bom, viu? Tá passando a mão na minha bunda aí, mano? Não sei, não sei. Tá passando a mão na minha bunda aí, mano? Quem? Eu? Quem? Tô telefonando? Quem? Nem tô sabendo. O que é que tá aí, maluco? Deixa eu falar no telefone. Eu tô esperando. Por favor, hein? Por favor, hein? Por favor, hein? Dá licença. Aqui não tem nenhum moleque, não. Tá legal. É isso. Que isso? Que? Foi ele aí, ó. Foi eu não. Nem tô sabendo de nada. Vai engolir esse telefone aqui, mano. É, eu quero ligar aí, eu quero ligar. Eu sou muito folgado, sou muito folgado. Ó, amigo, eu tô telefone. Eu não tô entendendo nada. Dá pra vocês ligarem o que tá acontecendo? Eu não entendi. Tá passando a mão na minha bunda. Não, falou que passou a mão na bunda? Quem passou a mão? Ô, dá licença. Deixa eu ligar aqui. Opa, não porra não, mano. Porra não. Não, vou ficar até do outro lado. Que isso, rapaz? Vai aí, vai aí. Vou ficar aqui do outro lado. Que que eu quero, rapaz? Ele passa a mão na bunda do cara de novo. Que isso, rapaz? Que isso? Viu como foi ele agora? Encara ele, quero ver. Encara ele agora. Que isso, rapaz? Esse é grande, mas se não é dois não. É isso, foi eu mesmo. Foi você. Eu vou usar o telefone e vou quebrar tua cara também, rapaz. Ele tá no pinote, vim. Ai, bem bolado. Ó, o marquinha folgado, ó lá. O marquinha folgado, é folgado, é folgado. Que dispara, olha como é folgado. Eu? Eu? Fui eu. Quem? Você é louco. Que que foi? Quem foi que passou a mão na minha bunda? Tá olhando pra lá pra deixar o ônibus bem. Eu nem tô sabendo de nada, rapaz. Vocês querem usar o telefone. Quem é o Tchamando? Eu tô ligando aqui. É uma figura. É, usa aí então. Usa aí. Falar com a mãe. Mãe eu respeito. Mãe eu respeito. Então... Vai falar com a mãe eu respeito. Usa aí, mãe. Usa aí. Mãe é mãe. Ai, que sacanagem. Que é isso? Os caras vêm falar. Fui eu? Fui eu. Tá levando uma. Foi o... Olha de poça aí, rapaz. Olha de poça, sacanagem. É viado. Você é viado. Tá passando a mão na minha bunda. Eu tenho... Ué, eu passo a mão na tua bunda e eu sou viado. Não tá levado aí. É isso. Se tem um viado aqui é você então. Que isso? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Eu? Eu? Eu passei? Seja homem. Fala que foi você. Eu sou homem. E aí, se foi eu? Isso foi eu mesmo. E aí? E aí que eu vou agora desligar o telefone e vou quebrar a tua cara. É a Tignette também, Alain. Uma gentileza? Lá vai, lá vai, lá vai. Eu tô um pouco ruim da garganta. Eu preciso ir no metro. Só que eu tenho que pegar o metrô aqui. Eu não sei onde que é. O senhor vai aqui direto? Ah. O senhor sobe aqui, a primeira esquerda. Primeira esquerda ali? Primeira esquerda. Tá, tá o que então? Brigadão. Olha, meu amigo bundão, cara. Pode mais de tira, eu tô ruim da garganta. Amigo bundão, amigo bundão. Chama, chama. Aí. Ó bundão. Chama, ô bundão, vem cá. Vem cá, bundão. Chama o cara de bundão. Vá apanhar. Ô, rapaz que mandou eu chamar o seco. Quem deu a liberdade de você me chamar de bundão? Que rapaz? Que rapaz mandou? Eu tava aqui agora. Que rapaz? Que rapaz? Que liberdade é essa? Ai, que maravilha. Eu sou tão bunda porque eu sou gostoso, cara. Você nem bunda tem ainda, eu vou quebrar tua cara. Vem cá. Ai, que saco, caralho. Desculpa eu estar te parando aqui. É o seguinte, eu tô meio perdido aqui, eu tô precisando chegar na estação, que eu vou no México, estação de metrô. Sabe onde é que é a estação aqui, por favor? Ah, que saco, caralho. Entra à esquerda. Só subir? Isso. Lá vai, lá vai, lá vai. Entra à esquerda ali? Pô, cara, brigadão. Ah, ele tá chamando o cara dele. Brigadão mesmo. É isso? Olha que apareceu, seu amigo meu de muito tempo, bundão. Chama ele pra mim que eu tô indo à garganta. Ô, bundão. Ô, bundão, oi. Chama o cara de bundão. E aí, beleza? Jóia, você me conhece da onde? Eu sou um maluco que tava gay com ele. Oi, da onde você me conhece? Um maluco que tava gay, cara. Quem te deu a liberdade de você me chamar de bundão? Não, o negócio é o que, rapaz? Tô falando com tu, rapaz. Quem deu a liberdade? Quem deu a liberdade? Vem cá, cara. Vem cá, cara. A estação aqui, por favor. Você vai reto aqui. Primeira esquerda, subiu ali, já tá no metrô. Já tô no metrô. Pertinho. Ô, olha, meu amigo. O bundão. Rui da garganta. Chama ele pra mim aí. Ô, bundão. Isso. Ô, bundão. Ô, bundão. Ô, ba. Chama o cara de bundão, né? Beleza? Bom. Você me conhece da onde? Ô, rapaz. De onde você me conhece? Tem o cara aqui que te mandou chamar de bundão aqui, rapaz. Bundão? E quem te deu a liberdade de te chamar de bundão? É muito bom, cara. E quem te deu a liberdade de te chamar de bundão? Quer dizer onde fica a estação, por favor? Que isso? Saiu o teu folgado. Saiu o teu folgado. Aí você não fica logo ali. É que o meu médico da garganta é logo lá. Então tá bom, obrigado. Ui, meu amigo bundão. Chama ele pra mim que eu tô ouvindo a garganta, por favor. Você pode chamar o bundão? Ô, bundão. Oi. É muito folgado. Tudo bom? Você me conhece da onde? É muito folgado. Ô, bundão. Amigo? Sou amigo, ele tava aqui. Tô vendo só você. Mas de onde você me conhece? Ah, eu não te conheço, porque eu te conheço seu amigo. E que liberdade é essa você me chamar de bundão? Ah, eu tô meio que mandou te chamar. Que homem? Sabe que minha bunda é maior que a tua? Que liberdade é essa? Que? Minha bunda é melhor que a tua, filha. Só mais é minha. Minha mãe nem me batia quando eu era pequena porque minha bunda é grande. Melhor que a tua. Que isso? É, como não? Olha aí que bundinha murcha.